E aí pessoal, beleza? E aí pessoal, beleza? Estamos preparando aqui porque nós iremos pegar agora a estrada na sua primeira viagem de celteira pesada, oficialmente no canal aqui, nós iremos fazer uma viagem perto de Curitiba iremos visitar mais quatro cidades, contendo aqui Tandinha, Campo do Tenente e Lapa, essa é só a cidade que nós iremos visitar Aqui o Ju tá aqui nos preparando, né Ju? Simbora! Aqui nós estamos tudo separado já, com as roupas separadas Máquina, câmera, água, roupa, tudo isso, beleza? Então acompanha aí, porque essa viagem aqui vai ser Thumbly Nation, papai! Thumbly Nation, papai! É isso aí, então o Ju acompanha mais outros episódios Jo, Ju, a gente tá vendo a viagem agora Tá tudo, tudo Thumbly Nation! É Thumbly Nation! É Thumbly Nation! É isso aí! A gente pegou aqui a BR 476, mais conhecida como a rodovia do Xisto Indo direto pra Compenda Aqui nós estamos vendo essa viagem de duas mãos agora A BR aqui é bem de boa, bem tranquila E... Falta 16km pra chegar em Contenda Daqui a pouco nós estamos chegando, sonhando bem de boa Puxando só 60, 80, um máximo pra poder ter uma viagem tranquila E assim... Pra poder acontecer Contentar nas paisagens Verdade, né Ju? É! Depois quem vai dirigir sou eu Olha aqui a parca de Contenda aí, ó Contenda! Bela Vista! Tamo junto! Acabamos de chegar aqui na cidade de Contenda Chegamos! Tudo certo com a viagem, tudo beleza! Agora vamos dar uma... Uma voltinha Uma voltinha na cidade pra ver como é que é, tá? E... Vamos mostrando tudo pra vocês Chegou aqui na... Na igreja... São Batista Ou é São João Bem legalzinho, bem bonitinho Pra saber, eu vim de lá Peguei até aqui Tem um prazerpinho, ó E tem um prazerpinho ali, bem bonito É o que nós temos pra hoje Tão aqui em Contenda ainda Procurando alguns pontos turísticos Porém, não tem muita coisa não Uma cidade pra cá, tá bem de boa E o que eu tô aqui é tão horrível É... É... A gente vai indo agora pra aqui Tandinha A gente veio pra cá pra... Contenda, só que a gente não encontrou muitos lugares Pra... Lugares pra visitar Pra visitar, algo desse tipo, entendeu? Tá tudo fechado É bem... Bem pequena a cidade E não encontramos muita coisa assim De opções pra visitar, nem pra tirar foto Mas seguimos Tem muito chão O... Perguntei pros moradores aqui Eles falaram que alguns pontos turísticos Que... De contenda São apenas passos privados E tão fechados hoje por conta do decreto É... A gente viaja também no dia de feriado Dia 25 de dezembro Também a gente não vai encontrar muita coisa, né? Porém... Mas... Deu pra curtir alguma coisa da natureza Tiramos algumas fotos E... Vamos seguir a... Estrada agora Pra ir pra Quitandinha Vamos que vamos Beleza? Tamo junto A gente pegou aqui uma estrada de pissarra De pedra Maranhão a gente chama de pissarra, né? Tchau